280 dólares, acabei de fazer dois depósitos de 100 dólares com cupom SAULA 3 minutos atrás e agora há pouco E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com esses 280 dólares aqui no CSGO.net Se Deus quiser vai vir profite, velho Pelo amor de Deus, vai, vamos abrir caixa em caixa aqui, velho Primeiro a caixa SAULA Ai meu Deus Deu merda Vê essa USP, 4 dó Agora manda o modo rápido, merda Modo normal Ai meu Deus do céu Opa AK frontside, boa, boa, boa Agora manda o modo rápido, merda Mais um mando rápido, merda de novo Vou vender essa AK Vou abrir mais uma SAULA Merda Merda de novo Tá, mano, sobrou 200 dólares Que é o preço dela, velho É o preço dela, irmão Vamos ver qual vai ser da FIT, irmão Bowie Knight 186, velho A gente depositou 200, 186 Mano, essa Bowie vai virar uma faca de 400 dólares, irmãos Uma Bowie Doppler 33% Mano, eu não tava botando fé que ia dar bom não, irmãos Olha, o cara acabou de abrir uma caixa de faca também, ó 271 dólar, glória Velho Deu um bom 400 dólar, já Vamos pegar ela, irmão Depositamos 200 200 virou 280 Abrimos a caixa de faca Fizemos aprimoramento E ganhamos uma Bowie Doppler Ó, já tá aqui, ó Compra bem sucedida Dá-lhe, papito Dá-lhe, 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 dá-lhe Peraí, ainda tem aqui, ó 5 bônus 5 buenos Vamos abrir uma Ryan Casey Aff, velho Eu achei que ia parar aqui, velho Tá, viu 1.923 Mano, 3 dólar vira uma faca, viu No meu mundo vira, irmão 3 dólar vira uma faca, irmão Nunca que vira, né Nunca que vira Mano, depois desse profite Eu vou ter que depositar mais 100 dólares, velho Mano, a gente profitou 200 virou 400 A gente ainda tem 200 Vamos, vamos, vamos Vamos aqui, velho Eu vou depositar até mais 100 dólares Com o cupom solo Vai virar 140 A gente vai tentar fazer alguma coisa Com 140 dólares Já entrou aqui, ó 140 Vamos girar o daily bonus de novo Nada Daily bonus de novo Nada de novo, tá Mano, 140 dólar Vamos tentar uma doideira Só uma, assim, ó Pow Não Pow Não Pow Não Pow Não Pow Não também, tá 140 Já virou 124 Vai uma batalha Mano, esse horário Eu não sei se vai ter gente Pra fazer batalha Mas eu vou, velho Criei uma batalha Team Spirit 20 dólar Tem alguém aí querendo? Eu vou Aí, ó O Major, galera Aí, ó O Major foi O Major foi uma batalhinha aí De 20 dólar Vamos ver Ih, eu acho que eu ganhei, viu, Major LP Chester Obrigado pelo sub Caralho, 22 dólar Aqui, velho Tá Vamos mais uma, Major Criei, criei, criei Major foi de novo Bora Eu acho que você ganhou, Major God, velho 20 virou 40 pra você, viu Criei mais uma Criei mais uma Bora Tem de nada agora Caralho Ah, ganhei, ganhei, ganhei Caralho Ganhei bem, viu 20 virou 50 e pouco Mais uma, Major Bora, 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 Major Bora Essa batalha foi God É isso, vamos Mais uma, Major Velho, imagina se vem a Dragon Law Mano, pro Major eu não duvido nada O Major, galera É o Barbudinho Ele ganhou aí A gente fez uma batalha de faca Ele ganhou uma Carambitlore Vocês têm noção? Sim É esse, Major Arroz Obrigado pela Donate Lindão Ganhei de novo Daqui a pouco eu vou ter dinheiro Pra abrir uma caixa de faca Ó, Major Vou mais uma Vamos Se der certo Eu vou uma de faca, velho Se der certo Eu vou uma de faca Bora Mano, Major É o cara que mais ganhou dinheiro Da história desse S. Donate Como, tipo Se você pensasse em questão de profite Ih, eu acho que agora foi você 13 e 12 ganhou Ganhou mais uma Vai, Major Bora, bora, bora Ai, meu Deus Eu tava querendo tentar fazer 200 Pra gente ir mais uma caixinha de faca Talvez até uma batalha Tá Pô Ok 176 Criei mais uma Caralho, eu ganhei essa up 3 vezes Só agradece, velho Caralho, achei que ia vir a lua Ah, mano Eu não acreditei na lua Eu fiquei até feliz Ah, não Esse daqui é boa Esse daqui é boa 22 dólares, né, mano 22 com mais 12 Mano, falta 9 doll, velho 9 doll Major me dá 9 dólares, Major Humilde Humilde, Major Só 9 Só 9 dollinho, Major Humilde Não, F Com certeza Como que tá em questão assim Quem ganhou mais vezes Eu ou o Major Acho que eu ganhei mais vezes, mano Nossa, se passa pra Vulcan Você ia me dar um estouro, velho Mas eu acho que nem valeu a pena tanto assim Ah, eu tô na vitória, né, Major? Tá ligado, né? Ih, eu acho que repei o Major, velho Acho que eu repei o Major, velho Acho que eu re... Nada Fala dele Ah, ele ganhou Já vi aqui o spoiler, velho Ele ganhou Ele ganhou Ele pegou a 5-7 Fia da mãe 20... Nossa Mais uma vai mesmo Ai, meu Deus Ganhou de novo Não, eu ganhei Estão pedindo aí pra eu criar uma de 13 dólares? Não tem de 13 Junior firme, obrigado pelo sub Mas eu vou criar a Covert Se ninguém for, o Major vai, velho Ah, o Major já foi, velho É, e você ganhou de novo Aqui que eu já vi o spoiler Fia da mãe Ganhou as duas Criei mais uma Covert Ai, ganhou de novo Já vi o spoiler Ah, Major, você tá me ripando agora, velho Peraí, deixa eu ver se chegou A Bowie Chegou Phase 3 Minimalware Tá, mano, só agradece Não tem outra, não, velho Inventário Vamos ver ela dentro do jogo Ela vale 1.800 reais Peraí, peraí, peraí 351 dólares, velho É, aqui no site Tava falando 392, né? Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Só agradece, velho Só agradece Não, é, o Float 0.07 E, mano, bonita essa faca Toda preta Bonita, bonita Bonita Mano, peraí que eu tenho aqui uma skin de 2 pra vender 106 Ó, mano, eu vou tentar fazer uma doideira, irmãos Se der bom, a gente vai uma batalha de faca Contra algum inscrito aí Uh, deu bom Deu bom, deu bom Caralho, mas esse bem que dá pra lá pegar esse estileto Slaughter, hein? Tá, mas vamos pelo conteúdo, velho Vamos pelo conteúdo Vai, Major Ah, não Eu peguei sem querer Ah É, peguei, velho Eu ia, eu ia uma batalha, velho Com o Barbudinho, mano Será que 13 vira 200? Fé que vira, irmão Nunca quis vira Caralho 50 Vamos ver aqui aonde que parou Ah, tá bom Pelo menos pegamos a faca, né, mano É isso, mano Se pegamos Ó, depositamos 300 É, com o cupom Saulo 300 virou 420 420 Porque a gente usou o cupom Saulo Que dá 40% de bônus E ganhamos Duas facas Vamos ver se chegou já a faquinha Já chegou Minimal wear, velho Deve tá linda essa faca, hein Já aceitamos aqui Inspecionada Ela vale 1.300 reais, velho Ó Float 011 Linda, eu diria Linda, 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 linda Mais 1.300 3.100 605 dólares A gente pegou 605 dólares E a gente depositou 300 Ou seja, profite de 305 dólares Safe do safe do safe do safe Esse vídeo Como tá muito curto Se o Adriano for editar esse vídeo agora Vai ficar 6, 7 minutos Então ele vai fazer uma ediçãozinha aí Padrão De um MMzinho Vou jogar um MMzinho O Adriano vai fazer aquela edição top E vamos ver se a gente uva pra Supremo Deixa eu ver como é que tá a minha situação Vitória Vitória, vitória, derrota Vitória, 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 derrota Só que empate Mas eu acabei jogando bem as partidas 24 barra 21 Essa daqui foi É, foi a resta que eu tinha visto antes 24 barra 21 25 barra 22 Tem B? Tudo bem Ai, tem dois tiros Ai, Adriano aqui Você coloca só os melhores momentos, tá? Talvez não sejam muitos Tem L, tem Rato Tem mais um Ah, porra Tá bugado meu scope, velho Tem Alpe aqui na caverna, velho Meu scope tá bugado Pega, 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 pega Morrou Mano, eu não tô conseguindo jogar de Alpe, velho Minha mira tá bugada Ah, tá Tá bom, velho Deixei um Ai, tá janela, velho Não vai dar É um fracassando Rato caiu Ah não, caiu Caiu, caiu 2B, 2B Caralho, achei que era rato Os barulhos que eu esqueci Meio, meio, meio Tem um CT, mano É lamentável Caralho 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 Ah porra, matei um e tem mais dois no meio Não vai perder essa porra não, vamos Deixa eu ajudar a mercada Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali Ai mano Vamos até have lugar No's We're still in place No I don't Tails Deu ina a natürlich red E aí 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 Menos 60 É sua E aí 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 Não tem como errar nada Ai, tem uma areia, velho Então, galera, infelizmente a partida foi boa Até, meu time, tipo, jogou bem Só que, né, a gente jogou partida praticamente inteira Um a menos O manda aqui fez uma kill Uma, uma kill Eu, na verdade, fiz 22 kills Porque eu quitei pra reiniciar o jogo Pra conseguir jogar de alto Porque minha mira bugou Aí reiniciou uma kill Eu acho que se eu não tivesse dado o RR A gente tinha ganhado aquele round, velho Aí teria sido um pouco mais fácil Mas foi jogão, foi jogão, foi jogão Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Até hoje, outro beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho